Espírito Santo. Amém. Provem e vejam. Como o Senhor é bom. Feliz que encontra nele o seu refúgio e segurança. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, damos o ouvido que tem três em uma olhada, mas que tem uma só palavra de ser em sal. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém.